Música Esta não é a primeira vez que os giassistas estão a mostrar o descontentamento com o terminal de Yassi de Sucupira. Segundo informações, na madrugada de terça-feira, houve assalto em Yassis e alguns objetos foram levados. Inconformados com a situação, pedem a responsabilização da Câmara Municipal. Esta flamã é mais irresponsável, diria, para carro carregar. Se nunca quer viver, esse carro nunca dá carregar e o carro tem que ir para casa. Para casa, o alguém mora longe e gasta na mesma, sempre fazia uma volta para fora. O alimento desse que está cobrando o parque para não carregar aqueles 150, dá-nos condições também, principalmente guarda. É um guarda que tem ali no Tabagaleca, que está conseguindo a conta de tudo o carro que está ali. Como não, nós é quase 200 Yassi que está ali. Em resposta, o vereador de transportes disse que os giassistas têm conhecimento de que é proibido pernoitar Yassis no terminal e que, por isso, a Câmara só responsabiliza quando ocorrem nas horas normais de funcionamento, que vão das 6 até as 19 horas. Um regulamento de funcionamento do terminal de Yassi lá, que Yassi está funcionando para ali e de que é o horário, na hora normal, que não por isso é muito expediente. Agora, quem que deseja se Yassi lá à noite, por meio de impôs as responsabilidades da Câmara, evidentemente que não nunca assume esse tipo de responsabilidade. De igual modo, os condutores reclamam da falta de saneamento no local e também exigem maior fiscalização, porque, segundo dizem, alguns condutores estão a circular nas vias para carregar as pessoas. A nós é um X-Yassi que está para, tem aquele que está vendo a fossa e trouxe a nós. Tinha a carregar na fazenda, a baça amada. O assunto é aquela, ele pôs em um parque, eles manuçam ali, ele é meio de lixo, com tentor por perto, eles dizem ali, sem condições, que tem casa bem, que tem nada, aquela casa na área bonita. Tanto nós sabemos a saúde pública, que é só instituição, muito na nossa mão. Quando bota papel na chão, quando bota garrafa de água, de plástico na chão e várias outras coisas. Portanto, nós não sabemos, mas lá na escupira, nesse momento, nunca tem condições de criar mais casas de banho, de aquele que está lá. Portanto, de ter compreensão de tudo, para utilizar aquele que não tem, nesse momento, não tabata melhor a coisa. O vereador Manuel Vasconcelos avançou ainda que os condutores que não respeitarem o regulamento e encherem aço fora do terminal, que serão aplicados coimas no valor de 5 mil a 10 mil escudos, entre outras penalizações. Com relação ao novo terminal em Achada São Felipe, para os gestistas de Santiago Norte, disse que poderá entrar em funcionamento antes do mês de agosto, medida que vai descongestionar a presença de viaturas no Sucupira. Música 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 Música